Você tem uma oportunidade para fazer um bolo na sua cabeça? Com certeza, né? Eu achei que ia passar desapercebido, mas... Porque quando joga, os jogadores que jogam ficam aqui na academia, aí tem a opção de ir para o campo não, hoje não, foi todos para o campo, já comecei a desconfiar, deu no que deu, pegaram ali e fizeram um bolo na minha cabeça, mas tudo é válido, né? É alegria da rapaziada, completando mais um ano de vida hoje, então é válido para eu morar com os companheiros. Tobi, alguns jogadores desse grupo ainda, creio eu, não sentindo o gostinho da brincadeira, coisa que aconteceu na ida e na volta.